Uma loja de bike aqui na Avenida Orlândia 30, São Francisco, ó Ó o zap dele aí, ó, só você dar stop, tá? Uma lojinha que tem preço de lojão, ó, só pra você ter uma ideia Essas bikes penduradas aqui, 10 parcelas de R$ 48,00 Ó o Natal chegando aí, ó que linda Pra os meninos e pros meninos São várias Ele tem manutenção Ele conserta, faz orçamento sem compromisso Ó, uma lojinha completa, tem câmara de ar Ligue pra ele, se informe, ó Zap, 998-766-352 Fixo celular 98105-4778 Reginaldo Romanini Na TV de Piracicaba No seu Facebook da vida Obrigado